E essa é mais uma do Oh Chique Viaje Se assim como eu, você também é pobre Já deixa o like Meu Deus, e agora? Fui tomar café e não tinha mais o pão farofa Só tinha esse pão que é duro, parecendo uma tora Olha agora eu vou jogar Que bosta, o gás acabou Tem nada pronto pra eu rangar Vou beber água pra tapiar Eu só queria comer um arroz com feijão Jão, 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 jão Aqui em casa até falta sal Vida de pobre é ruim na moral Eu tenho que cortar até o creme dental Tal, tal, tal ser pobre é uma droga Queria ter dinheiro pra comprar coisa gostosa Mas aqui em casa tudo falta e nada sobra Até meu gato vão cortar Não corta Ser pobre é uma droga E pra piorar do nada minha santa lhe atora Veio um infeliz pra cobrar hoje na minha porta Tô sem grana pra pagar Vai embora É isso aí família Já deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Ser pobre é uma droga Não só E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri